Boa tarde pessoal, meu nome é Loreny Lucas, sou usuária do Sistema SUS, sou moradora da cidade de Passo Fundo no Rio Grande do Sul. A minha cidade até o dia de hoje, dia 4 de 6 de 2020, a gente já teve 34 óbitos da Covid-19, a gente veio com algumas regras municipais, enfim, estaduais e a gente veio tendo todo esse cuidado que veio nos chegando, a gente com muito pouco conhecimento disso tudo que está acontecendo, porque a gente, isso é muito novo, né, nos chegando e também assim, eu estou aqui em Passo Fundo, sou cuidadora da minha mãe que é idosa, a gente tem bastante dificuldade pra poder manter ela dentro de casa, casa, porque ela sempre teve autonomia total do seu ser, dos seus afazeres, né, então fica bem difícil. E como a gente, eu não sou da área de trabalho, da saúde, mas sou de uma área de cuidado, porque a gente sempre cuida de alguém, a gente cuida da gente, a gente cuida do corpo da gente, a gente cuida de alguém. E com isso tudo acontecendo e a gente ter que nos manter dentro de casa, saindo o mínimo, saindo para o essencial na rua, a gente se deparou em o que a gente fazer com isso tudo. E aí, assim, a gente, vivendo isso que nos chegou, esse desconhecido que nos chegou até nós, a gente não sabia o que fazer, a gente não visualizava. E aí, entre tudo isso, a gente viu que a gente tem realmente compromisso. Nós todos temos compromisso com isso tudo que está nos chegando até nós, porque nós temos compromisso, sim, com a nossa saúde. E nós temos compromisso, sim, com a saúde do outro que está ali próximo de nós, seja nosso familiar, seja nosso vizinho, seja quem seja. A gente tem compromisso, sim. E aí, a gente teve esse olhar, esse olhar para o outro, o olhar de ver o que a gente pode fazer para outra pessoa que está próxima de nós, como a gente vai ajudar essa outra pessoa que está próxima de nós. E aí, nesse olhar, a gente objetivou, a gente teve o objetivo da nossa ajuda, o objetivo de como a gente se sentir fazendo parte desse momento, que é um momento que a gente não sabe, a gente não sabe dele, a gente sabe muito pouco. E aí, o nosso objetivo foi a gente confeccionar a máscara para a gente doar para pessoas que estão hoje em situação de rua ou em situação de qualquer tipo de vulnerabilidade, ou uma pessoa que simplesmente não tem condições de comprar uma máscara, não tem condições de comprar duas, três máscaras, essas pessoas para trocar diariamente. E aí, a gente teve o compromisso, a gente teve esse olhar e a gente, como eu citei no começo do vídeo para vocês, eu tenho a minha mãe idosa, né? Então, a gente teve a vivência, né? A vivência, a gente validou a vivência da minha mãe num conhecimento, um conhecimento popular e a mãe é costureira. E aí, a gente não, a gente vai fazer máscara, a gente vai confeccionar a máscara. E aí, entre tudo isso, gente, nos acendeu muita amorosidade, nos trouxe muito a essa palavra maravilhosa, amorosidade. Nos aflorou amorosidade e a gente identificou, identificou dentro de nós o que nós podíamos fazer em momentos Covid, em momentos do não saber o que fazer. Mas a gente teve, nesse momento, a amorosidade falou tão alto dentro de nós que a gente sabe como a gente chegar até aquela pessoa levando um carinho. E, nesse momento, o que a gente podia fazer realmente de carinho era dar uma máscara de proteção, uma máscara que a gente confeccionou para as pessoas poderem se proteger. A gente identificou isso dentro de nós e identificamos no nosso território. E aí, lá vai nós com as máscaras que a gente confeccionou dentro de casa e a gente foi confeccionando mais e a gente foi confeccionando e a gente foi doando e veio novos modelinhos e a gente foi doando e a gente pendurou todas elas como se fosse fruto numa árvore na frente da nossa casa, na calçada. A gente colocou, a gente fez um cartaz, a gente colocou, doamos amor, doamos o que nós temos dentro de nós, que foi as máscaras. A gente colocou como se fosse frutos numa árvore na frente da nossa casa. E aí, eu e a minha mãe conversando e a gente precisa colocar algo mais nessas máscaras. Aí a gente colocou mensagem, a gente colocou, a gente doou cookies para eles também se alimentarem e a gente priorizou, gente, o diálogo, o diálogo, a importância de usar a máscara, como usar a máscara, como higienizar a máscara. E a gente também se direcionou, se direcionou diretamente a também falar para as pessoas assim dos sintomas, porque a gente não sabe como vai ser o sintoma em cada pessoa, mas tudo que a gente ouvia, os médicos, os profissionais de saúde falando, a gente passava no momento de diálogo com essas pessoas, o que poderia ser os sintomas e aonde as pessoas poderiam ir, aonde se direcionar a procurar uma ajuda. E nesse momento, assim, que é tão triste e tão doído, que a gente não sabe aonde tudo isso vai parar ou quando tudo isso vai acabar, mas a gente sabe que a gente pode se colocar junto. E a gente também assume um compromisso dentro da gente, que é muito da gente, é muito do interior da gente, a gente assumir aquele compromisso de eu cuido de mim, mas eu também posso cuidar do outro que tá ali do outro lado da rua, eu também posso cuidar do outro que tá simplesmente passando na minha calçada, eu também posso cuidar. E é gratificante. E eu e a minha mãe conversando, a gente chegou numa conclusão que o que tem mais lindo mesmo é amorosidade. Gente, doar, eu sou grata, sempre muito grata. E ouvi uma frase que me deixou, assim, me gratificou pelo pouco que eu e a minha mãe estamos fazendo. A gente doou até esse momento de hoje, 384, 86 máscaras, até esse momento de hoje. A gente coloca dentro de um saquinho, a gente coloca essa mensagem, que a gente diz uma mensagem, mas é sentido de informação, é informativo, que eu falei pra vocês sobre a máscara, sobre o que a gente acha que é sintoma e aonde a pessoa pode se direcionar a pedir ajuda. E, gente, nós não temos o dia todo coisas boas, mas nós temos no dia, sim, algum momento de coisa boa. E é o que tá me fortalecendo. É o que tá nos fortalecendo nesse momento. A nossa cidade de Passo Fundo, a gente teve muitos óbitos, a gente tem muitos casos, e a gente tem muitas pessoas que ainda não acreditam nessa doença. Mas, juntos, a gente vai conseguir vencer tudo isso. Junto, a gente vai achar uma saída. A nossa saída foi essa. A minha saída, aqui na cidade de Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, a minha saída foi essa. Me colocar lá na calçada, com o meu cartaz, com as minhas máscaras de doação, e com o meu informativo. Porque, enquanto houver amorosidade, enquanto houver o que nos move, enquanto houver um olhar para o outro, e me colocar como se eu estivesse lá, enquanto houver isso, há solução. E tudo vai passar. E nós temos que passar tudo isso juntos, por isso nós estamos aqui. Então, eu aqui, da minha cidade de Passo Fundo, levo essa mensagem, o que que eu estou fazendo no momento Covid? O que que eu estou fazendo nesse momento de pandemia? O que que eu estou fazendo nesse momento? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é confeccionar máscara e passar as máscaras num sentido de carinho, de acalento e de amor. e vamos continuar juntos. Obrigada. Só seremos fortes juntos. Obrigada.